E aí pessoal, beleza? Já é finalizando mais um vídeo pra vocês E vamos começar esse vídeo aqui Antes de mais nada, seguirem as redes sociais Facebook, Instagram, África, Baleira E o nosso patrocinador Também E vamos lá, vamos continuar esse vídeo aqui Vocês viram aí no vídeo passado que A gente cortou O Opala, então agora é hora de Reconstruir ele E o que a gente vai fazer agora? A gente vai riscar Os moldes das peças aqui Já já vocês vão ver como que é que faz Essa parte É simples, eu peguei aqui um papelão Tem um estilete aqui que eu já vou cortar E depois a gente vai pegar Pra desenhar nas chapas aí Eu vou usar as chapinhas um pouco mais grossas Pra fazer aquela parede ali do Do corta-fogo E do assoalho também eu vou usar essa Depois mais pra cima um pouquinho mais fino Não vou deixar muito grosso não E o último ali vai ser o A caixa de ar Que aí eu vou usar essa chapa que tá aqui Que é um pouco mais maleável pra mim trabalhar Mas vamos lá, vamos fazer isso aqui Vocês vão acompanhar o processo E aí Tchau 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 E aí pessoal, ó, a gente já fez essa parte, já passei o que foi rox, né, já fiz a funilaria aqui que vocês acompanharam. Aqui praticamente já está pronto, eu não vou mais mexer aí por enquanto, por quê? É, aqui eu não vou mexer ainda na caixa porque eu vou ter que tirar essa porta, aí eu tenho um espaço suficiente para me mexer aqui com a parte mais livre. Então, no máximo que eu vou fazer aqui é só fazer a continuação daqui, né, e aí fechar aqui. Mas eu acho melhor eu fazer toda essa parte primeiro, depois eu deixo essa pra trás, né, depois eu mexo lá. Então, aqui eu soldei já a longarina que estava brincado, a gente já arrumou aqui, depois dá o acabamento. O assoalho eu comecei, mas faltam alguns pedaços, eu vou fazer lá por dentro porque eu tenho que trocar um pedaço do assoalho lá dentro. Aqui a gente já fez, vou cortar depois uma chapinha aqui. E aqui, o que eu vou usar? Ela vai usar essa, essa, ai, quase caiu. Esse tubo quadrado. Aí, tinha aqui em casa, então eu vou fazer a parte da, o que vai ao reforço do carro. Então, eu vou usar essa chapa e a gente vai fazer um corte aqui, ó. Aqui eu tô só com uma mão aqui, fazer um corte triângulo e dobrar ele ali pra encaixar e soldar. É mais fácil, é mais prático de fazer e vai ter a mesma sementinha também. Então é isso, só pra atualizar vocês aí e vamos continuar aí que tem bastante coisa. E aí, pessoal, aqui, ó, fiz o outro lado já, não mostrei pra vocês porque procedimento é o mesmo de limpeza. Aí eu já cortei alguns pedaços aqui pra adiantar, ó, que tá ruim. Também tem algumas partes pra me tirar também, mas tirei isso aqui por ter o primeiro, ó. O reforço aqui da lateral não tem mais nada. Tá só a capa. Mas esse lado aqui tá muito melhor que o outro lado lá. Vou mostrar uma coisa pra vocês, só pra confirmar aí que o carro foi batido. Ó, a costura que fizeram aqui, ó. É que eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem, parece que também fizeram um reforço na lateral aqui, ó. Mas só vou saber quando for tirar o agregado. Então, é, denuncia o que a gente tava, a gente tava não, o que eu tinha falado pra vocês, né, do que os carros provavelmente já tinham sido batidos alguma vez, né. Que também, ó, foi trocado. Não sei se também foi por causa da maresia. Aí, isso aí, ó. A sujeira aí que eu tirei. Então, é isso. Vou me despedir de vocês aí. É, muito obrigado você por estar assistindo esse vídeo até agora. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se você gostou, deixe seus likes, se você não gostou. Comente aí na descrição, compartilhe com seus amigos. Seja bem-vindo às pessoas novas aí no canal. É, pra acompanhar a nossa série, vai estar aqui no final, aqui, o Play Store, pra vocês acompanhar, não, a playlist, pra vocês acompanharem a série desse carro e mais um outro, primeiro projeto que a gente montou. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez a você que assistiu até agora. E é isso. Até mais e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho